Pai, dá pra ir por cima aqui, ó Não, não tem como ir lá pra levar a polícia Eu vou ter que pegar a fita lá em cima pra trazer pra ele Eu queria ver o carumbé, pai Queria ver o carumbé Ah, mas não dá pra ver mais não Bem que você podia levar, ó Vocês foram ver o carumbé? Não, não tem Tá interessado Deve tá, né? Porque esse aqui tá aqui Olha lá, que louco O cara vai tentar passar, mas é doido Ele não quis sair, ele não quis sair Gelou meu pé agora Eu me cuidei tanto, eu não vou molhar meu pé Gelou Olha a sandra, me arrastou Me rica, que agir Meu cara aí, Matheus Que dói Cara Eu não pago nem que você baixei Gente, eu acho que eu vou entrar na matéria Eu tenho que tirar aqueles documentos Eu queria Se tiver somamento, tire Tire tudo as coisas Se tiver nas tomadas Se não, não vai acabar Tirei Seu Zé, tá aqui Mas eu quero rodar Mas eu quero rodar Eu falei Agora, agora Agora Mas é Ai, 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 ai Saia daí da beira da água Ó, Arte, ó, Arte E aí